Tive razão, posso falar, não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói, em pensar que ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar, o clima é de partida Toda sequência na minha vida, me devolverá que eu não estou E você sabe como é que é, eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Demorou, vai ser melhor Tive razão, posso falar, não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói, dói, em pensar que ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar, o clima é de partida Toda sequência na minha vida, me devolverá que eu não estou E você sabe como é que é, eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Demorou, vai ser melhor 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 Demorou Obrigado.